Por que o neoliberalismo tornou-se um modo de vida que se alimenta da gestão do sofrimento? Como entender o esgotamento, a dificuldade de expressar emoções, a ansiedade da juventude brasileira? E o que são os espaços em brancos que buscamos diante da máquina de moer gente que se tornou o ambiente de trabalho e o de estudo? Como também entender a proliferação de coaches e como se dá o ressentimento na política? Conversamos com o psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e autor de diversos livros como Mal-estar, Sofrimento e Sintoma e o outro que se chama Reinvenção da Intimidade. Este é o Timurgo, programa de entrevistas do Outras Palavras. Excepcionalmente hoje, ele será gravado. Para que nosso jornalismo possa continuar a expandir, precisamos do seu apoio. Se você quiser e puder contribuir, aqui embaixo tem o link. Outras Palavras barra apoia-se. Nessa entrevista, o professor Dunker também propõe um antídoto para o mal-estar que vivemos. Diante das dificuldades do estar com o outro, é preciso assumir nossas vulnerabilidades e resgatar e reinventar a intimidade. Fica aqui com o programa. Bom dia, professor Dunker. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Boa noite ao pessoal do Outras Palavras. Agradeço pelo convite. A gente que agradece. Então, eu queria começar falando sobre juventude, trabalho e sofrimento. Muitos jovens estão desempregados ou em trabalhos de merda, como dizia o David Graeber. E aí vem uma série de sofrimentos, como o burnout. Então, eu te pergunto, professor, os sonhos dessa juventude foram todos vendidos, para dizer assim? Acho que se foram vendidos, não foram entregues. Ainda estão presos em algum lugar, mas acho que sim, os jovens estão sofrendo bastante em relação ao trabalho. E a gente entende que o sofrimento é função dos nossos ideais, dos nossos sintomas, mas também na nossa capacidade de transformar as adversidades. Então, um dos motivos pelos quais a adolescência aparece com esse retrato, um pouco desistente, um pouco apático, é o excesso de expectativa de realização através do trabalho. Tem coisas que o trabalho não pode oferecer, tem dificuldades que o trabalho impõe a uma vida, que estão um pouco negadas, tem sacrifícios que vêm junto com o trabalho, que foram obscurecidas pela ideia de que a gente vai encontrar trabalhos assim, que nos realizem, que mostrem o nosso potencial cósmico. Isso faz com que a decepção seja significativa. Por outro lado, você tem transformações reais, em que muitos trabalhos, especialmente trabalhos para aqueles que estão começando, para os treinistas, para aqueles que estão, inclusive, sondando o que gostariam de fazer, onde se dão melhor, ou estão com um projeto de formação enquanto isso começam a trabalhar, que são, vamos dizer assim, muito predatórios. Muito predatórios, porque implicam jornadas de trabalho muito longas, implicam incerteza laboral, de que, bom, eu sou contratado por projeto, implicam assédio e violência no trabalho em níveis nunca, vamos dizer assim, sem precedentes. E isso, a gente entende, faz parte um pouco do confronto, o trabalho é um ponto de confronto entre classes sociais, se a gente puder assim sintetizar, mas, como essa interpretação, como essa teoria da transformação foi um pouco assim neutralizada, a gente não tem como explicar. Então, quando você chega ali no trabalho, você sofre muito. Pelo contrário, você tem uma narrativa ascendente dizendo que isso não está acontecendo. E, por trás dessa narrativa, você tem manejos, gerenciamentos, gestões, síndicos, que se especializaram em produzir, artificial e metodicamente, mais sofrimento. técnicas de gestão que são, por exemplo, de saúde mental, criminosas. Provavelmente, a gente vai, daqui a 50, a gente diz, olha, não faça isso, isso aqui causa depressão, ansiedade, sei lá, isso termina mal, mas que hoje a gente se habituou, faz parte do pacote. E isso, claro, o jovem que está entrando, ele vê melhor essa situação, e ele, como ele entra pelas bordas, ele é capturado nessa malha de uma maneira mais brutal. Não é uma surpresa que exista aí, sim, uma resistência a entrar e a sofrer dessa forma exponencial, a procura por outros caminhos, quando é possível. Certo. E, professor, o que vem ser o burnout, que é uma coisa que atravessa a juventude, sabe, cada vez mais a gente vê relatos disso? Então, na juventude, eu acho que tem uma coisa que a gente ainda não discutiu em toda extensão, em relação à qualificação do quadro, à definição, a definição meio social do quadro, que é o fato de a gente ter, nas escolas, nos sistemas de seleção para a faculdade, nos sistemas de estágio, nos sistemas de seleção para o trabalho, esta mesma lógica, vamos dizer assim, predatória, bring brother, seletiva, no sentido de produzir um espetáculo de concorrência, que muitas vezes não é efetivamente, não são os determinantes reais das escolhas, mas você tem um burnout que vem da escolarização. Então, escolarização sem capacidade de criatividade, desestimula a redação, a redação criativa, mas redação para passar, no parágrafo padrão, literatura, onde estão as nossas profissões de literatura? Eles não conseguem mais trabalhar. Sociologia, filosofia... Filosofia, psicologia, na minha época tinha época de psicologia no ensino médio, você tem uma substituição disso por desempenho, produtividade, etc. Na pós-graduação, na graduação, na escola. Então, a hora que o sujeito diz assim, o que eu vou ter à minha frente é só mais disso, o sujeito realmente preparado para o mercado de trabalho, eu sei o que é o mercado de trabalho, é mais extensão de jornada, agora ganhando menos, você vai ter, então, a produção em escala epidêmica do que alguns chamam de burnout, que é uma síndrome, a maior discussão, e a discussão é extremamente política, porque tem muita gente que diz assim, não, o que não pode é juntar isso com formas específicas de trabalhar. E isso é o núcleo ideológico desse compromisso entre o neoliberalismo e a psiquiatria, um certo tipo de psiquiatria, um certo tipo de modelo de saúde mental, que vai argumentar o seguinte, olha, as transforções mentais não são déficits de neurotransmissores, serotonina, dopamina, cortisol, adrenalina, eles não têm determinação genética? Bom, ele, então, não tem nada a ver com a forma como você está trabalhando, não tem nada a ver com a forma como você está se relacionando com os outros, não tem nada a ver com a forma como você está usando linguagem, inclusive linguagem digital, vamos dizer assim, impessoalizante, linguagem digital, cancelamento, pressão para divisão subjetiva, não tem nenhuma relação. Bom, aí aparece uma síndrome, isso aqui dá em gente que trabalha mais ou menos assim, isso aqui envolve desde sintomas, sinais que a gente associaria com depressão, com ansiedade, com transtorno de estresse pós-traumático, com violência doméstica e com assédio, que a gente associaria com coisas que a gente já viu em outros lugares. Ah, mas na verdade, isso você não pode provar que é porque o sujeito fica apertando para teclas dia e noite, morrendo de medo para não ser recontratado. Não, você não pode provar isso. Isso está muito errado. Isso está muito errado na política científica para essa matéria. Recentemente, a gente viu contestar, relativizar, hipóteses da serotonina para depressão, etc. É um momento de debate, mas essa ideia de que nossos transtornos não têm que ver com nossas formas de vida, linguagem, trabalho e desejo, é ideológica, que ela só atrapalha, porque daí o jovem entende o que você pode fazer com o seu cérebro. Tomar um compensador, comer melhor, evitar álcool e drogas, o que mais? Nada, aceita, né? E os espaços em branco, né? Que você fala, timeline infinita, maratonar séries, as pós-séries. Aí, vamos dizer assim, uma outra vertente, que é que você está ligada, mas quando você pensa no trabalho e a digitalização do trabalho. Então, trabalho em telas, presença de WhatsApp no fim de semana, noite, madrugada, você acompanha o que está acontecendo em escritórios de advocacia, em pessoas que trabalham em agências de publicidade, está errado. Isso as pessoas sabem, que como assim, eu vou ser moído, daí vai vir outro no meu lugar, por quê? É um trabalho que desrespeita regras elementares de saúde mental menos divulgadas, do tipo, você não pode trabalhar descontinuamente, ou em continuidade, indefinida, sem pausa, sem intervalo, sem descontinuidade. Você não pode, não deve estimular essa relação, especialmente quem é PJ, quem trabalha por demanda, de que, então, você vai ganhando mais se você trabalhar mais. Então, aí você tem o entregador de comida, até aquele outro que fica fechando pautas madrugada dentro, o editor que pega um filme atrás do outro, porque ele é subremunerado, e ele não consegue ter esse intervalo de recomposição. É à toa que o nosso filósofo coreano fala numa sociedade do cansaço, uma sociedade onde o sono começa a ser cada vez mais precioso, onde as pessoas sonham em conseguir respirar, como aquelas jovens mães que dizem se eu tivesse cinco minutos para mim, ufa, daí vem os cinco minutos, o que o cara faz? Ele entra numa outra coisa contínua, ela usa isso de uma maneira em que ela vai rolando, sucessor daquele antigo personagem que chegava exausto em casa, e daí ela ligava a televisão e, ufa, agora eu vou entrar em vácuo. Mas não é um vácuo, não é um intervalo, é uma ocupação com outra qualidade, mas também é uma ocupação contínua.